Eles que se cuidem, porque o Todo-Poderoso, meu filho, está contigo. Ei, eles que tem que ficar preocupado, é você não, vado. Descansa o teu coração e te alegra. Ei, porque perturba os vossos corações. Sabendo que tem Deus contigo, segurado e pegado na tua mão. Descansa, fica em paz, porque o melhor de Deus acontecerá na tua vida. Ou tu não acredita nisso. Olha bem aqui pra minha cara, pra que tu entenda. Quem te fez essa promessa foi o eterno Criador do Universo. Que titula essa terra, esse cabelo dos vossos pés. Descansa o teu coração, porque o eterno está trabalhando pra revolucionar a tua história. Cante! Tu entendeu? Tu é inteligente.